Muito obrigado para vocês que estão junto com a gente aqui na Coluna Drone Moçada, obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, é uma honra enorme trazer mais um um rádio controle aqui para mostrar para vocês, tá bom? Se vocês ainda não é inscrito aqui no nosso canal da Coluna Drone, por favor se inscreva agora mesmo, toda semana a gente vai trazer algum conteúdo bem bacana para vocês, tá bom? Pessoal, é o seguinte, hoje nós estamos trazendo esse rádio controle aqui, esse carro de verdade, esse carrinho aqui muito legal, que eu achei bem bacana, esse carrinho aqui pertence ao Gil, ele tem um cuidado muito bacana e que ele está colocando à venda esse carro aqui, super bacana, tá certo? Esse aqui é um baja de um quinto de tamanho, tá certo? Eu não manjo muito de rádio controle terrestres, né? Mas eu fiquei bastante impressionado, por quê? Pela potência dele, pela questão da dirigibilidade dele, a gente fez vários... Dirigimos aqui o carrinho, muito legal, muito divertido e que pode ser seu, tá bom? Eu lembro já, desde já, de vocês aqui na descrição, eu vou deixar o contato aqui para que você possa entrar em contato com a gente e saber mais informações sobre esse carro aqui também, saber preço, saber as condições do carrinho e como você pode adquiri-lo também, tá certo? Bom, vamos mostrar aqui um pouquinho mais de perto, tá? Dar um closezinho aqui para que vocês possam ver. Lembrando que eu vou deixar, mais uma vez, eu lembro vocês que eu vou deixar aqui mais informações dele, porque, afinal de contas, eu não manjo, como eu falei, não manjo muito desse tipo de hobby, né? Que seria o automodelismo, tá? Bom, quando vocês adquirirem esse veículo aqui, vocês vão poder levar do jeito que está aqui, tá? Na situação que ele está, no estado que ele se encontra, com o receptor, tá? E também o rádio controle, que é esse aqui, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho aqui, ó, tá bom? A moçada aí que manja de carros e tudo mais, já conhece e aprova esse tipo de modelo, tá certo? Bom, ele é a gasolina, tá certo? Tem o tanquinho dele aqui, que permite aí uma autonomia de pelo menos aí 20 a 30 minutos em média, tá certo? Eu vou deixar embaixo aqui também as informações da autonomia específica e também da cilindrada lá do motor, tá certo? Mas, ó, que carro bacana que eu achei muito legal. Eu que não manjo de veículos a combustão, fiquei impressionado com a força dele, com a dirigibilidade. Ele tem aqui os pistões aqui do amortecedor, né? São hidráulicos, né? E, ó, muito bacana, tá? Ele também está equipado com freio, tá certo? Ou seja, você tem aqui o dispositivo que permite a frenagem do seu carro também, através da transmissão, tá? E não das rodas. O que é bem melhor, afinal de contas, quando é das rodas, ele acaba apresentando muitos defeitos aí que o pessoal acaba preferindo esse tipo de freios usando a própria transmissão, tá certo? Mas, ó, pessoal, que lindo, que bacana. Dá pra se divertir a beça com esse carro aqui, tá certo? Vou dar uma panorâmica aqui pra que vocês possam ver, tá certo? Lembrando, mais uma vez, esse veículo aqui, moçada, ele está à venda, tá? Vou deixar aqui mais imagens dele, tá? Isso aqui é pra fazer o acionamento do carro, tá? Colocar o abastecimento e aqui as mangueiras do nosso querido carrinho, tá certo? Então, eu vou deixar aqui pra vocês algumas imagens pra que vocês possam ver aí esse carro correndo aqui, né? Se divertindo aqui no nosso campinho. E vale muito a pena você conferir aí o preço e tudo mais. Vou deixar aqui na descrição pra que você possa entrar em contato. E, claro, fazer aquisição desse automodelo. Muito show de bola que a gente está mostrando aqui pra vocês aqui na coluna drone, tá certo? Não esqueça, tá? Já peço desde já que você se inscreva aqui no nosso canal, tá moçada? Vamos aí fomentar o nosso querido hobby aqui no nosso país, tá certo? E dá uma olhada que show de bola esse carro aqui que pode ser seu. Bom, agora a gente vai mostrar aqui pra vocês aqui um pouco do carrinho em ação, tá certo? O Gil vai fazer o acionamento dele, né? Que é através dessa manivela aqui que está à esquerda do carrinho. Vamos lá, Gil? Fácil, fácil, ó. Detalhe, esse acionamento aqui já foram vários acionamentos hoje. E mesmo assim ele pegou de primeira, como vocês podem ver aí, rapidinho, facinho, tá bom? Então vamos lá, ó. Uou! Olha o zerinho, olha o zerinho. Cara, tá jogando um monte de areia na gente, ó. Uau! Que legal, cara. Que legal, que legal, ó. Uou! Ô Gil, dá uma arrancada. Vou pedir pra ele dar uma arrancada aqui, que isso que eu acho bem legal. Apontando pra lá, ó. Vou deixar uma arrancada aqui, ó. Quer ver? Eu vou fechar aqui. Uau! 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 Repara na suspensão trabalhando nele, moçada. Que legal, ó. A suspensão dele trabalhando é algo fantástico. Muito legal mesmo. Uau! Ô Gil, faz um long range agora. Vou pedir pra ele fazer um long range. Ou seja, avançar até lá no fundo e voltar, tá bom? Vai lá. Linha reta até lá no fundo, tá bom? Vai lá. Lá vai. Muito legal, né, moçada? Eu acho incrível a qualidade da suspensão desse carro Olha como ela trabalha Deixa ele extremamente estável Colado no chão Você não tem aquele problema de ele querer ficar tombando Porque o centro de gravidade dele é muito baixo O que facilita Espalhando poeira Cara, que maneiro Muito legal Gil, faz mais um zerinho aqui para a gente mostrar O rádio, pessoal, não vai ser esse aqui Eu acabei de atualizar aqui Será um outro ainda melhor que esse rádio aqui Olha lá, vou mostrar aqui para vocês a alteração dele Isso, continuando esse quadro aqui Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai afastar ele A gente vai afastar ele aqui E usar o freio para mostrar a frenagem dele aqui Tá certo? Então vai lá para frente lá, por favor E a gente vai fazer um Vai deixar ele afastar E vai vir de frente Usando o freio para a gente mostrar aqui A frenagem dele, tá certo? Vamos lá Aí ele vem seguindo aqui na frente E freio Uhul Que legal Bom, moçada Isso aqui é só uma pitadinha para vocês Que estão aí querendo um carrinho Você que tem vontade de ter um desse aqui E ainda não adquiriu Vale a pena Esse carro aqui O proprietário é bastante Zeloso da máquina dele Ele sempre faz a Ele sempre brinca com ele Em ambiente super bacana Assim para evitar qualquer tipo de De dano Qualquer tipo de De problema com o carro dele Vale a pena você conhecer Tá bom? Mais uma vez eu lembro de vocês Que o link As informações Para você adquirir esse carro aqui Estão na descrição do vídeo Vale a pena vocês conferir E conversar para saber Como você pode comprar Como a gente vai fazer também O envio Para vocês também Tá certo? Espero que vocês tenham curtido Curte drones Gostam da aviação Ou gostam também De todo tipo de aeromodelismo Você vai ver aqui Na coluna drone E a gente vê Claro no próximo vídeo Não perca Esse super carro